O Espaço Acolhida foi criado com o objetivo de atender de forma humanizada nas audiências vítimas de crimes, como violência contra a mulher. Desta forma, a vítima não terá que dividir o mesmo espaço com o acusado. Antes nós fazíamos uma separação, mas muito improvisada. Nós mantínhamos as mulheres em alguns espaços, mas não era humanizado. E agora não. Agora o que vai acontecer? Porque antes poderia acontecer uma falha e elas ficassem próximas de um eventual réu. Isso é muito difícil para elas. Hoje nós temos um espaço acolhida que essas pessoas e essas mulheres vão ficar de uma forma segura, tranquila e discreta. A estrutura conta com espaço amplo, papéis, lápis, conforto e mensagens importantes. Muitas vezes, em muitos casos, a mulher só quer ser ouvida. Às vezes ela nem quer judicializar a questão, mas ela precisa ser ouvida para conseguir romper esse ciclo. A nossa intenção é levar, por exemplo, para a delegacia. A delegacia de plantão acontece muito isso. Aliás, é o que mais acontece do agressor e vítima dividida em um mesmo espaço. E ela, naquele momento, imediatamente, na situação de vulnerabilidade, porque ela acabou de ser agredida, ela está lá tendo que ver, ficar de frente a frente com o agressor. Então isso a gente quer evitar. Este é um passo importante para o trabalho que será desenvolvido. A polícia militar já fazia um trabalho preventivo com a Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica, aqui em Patos de Minas, e com a doutora Solange, aqui no fórum, no Poder Judiciário, isso tornou muito mais efetivo. E uma das estratégias para melhorar o atendimento à mulher, às pessoas, de forma geral, foi a criação desse espaço aqui no fórum. Então havia uma sala aqui no fórum local, que a polícia militar e a polícia civil utilizavam essa sala. Ela foi cedida de volta ao fórum para que fosse adaptada, adequada, para atender essas mulheres. O Judiciário, criando a sala de acolhimento, traz um conforto maior a essa vítima. Porque, além da pessoa sofrer aquele dano físico, psicológico, ela é revitimizada, muitas vezes, quando ela vai para a polícia civil, vai para o fórum e não tem condições adequadas para o seu atendimento. A intenção é que mais cidades próximas a Patos de Minas possam contar com o espaço acolhido. Queremos também ampliar para ter, tanto no Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Formosa, espaços para que elas também possam ser ouvidas por videoconferência. E não só isso, o nosso desejo é que tenha uma pessoa capacitada, que possa orientá-la, como ela vai seguir, que possa acolhê-la e falar, poxa, quais são os seus próximos passos? O que a gente pode fazer para você nesse momento? A nossa ideia é fazer uma campanha, elas e eles por elas, para mostrar para todas as mulheres que nós estamos aqui, a rede de proteção e a rede de atendimento e de enfrentamento à sua disposição, para que elas se sintam realmente acolhidas por nós.